Música Eu não conhecia nada do Dead Fish. Claro, eu já tinha conhecido assim de festivais, de saber que ele era uma banda bem posicionada. Falei, olha lá, ele tá naquele palco, pô, tá naquele horário, era legal assim. Mas musicalmente eu não conhecia nada. E aí eu conheci a Erika, empresária do Ratos, na época empresária também do Dead Fish. Primeiro convidando para o Dead Fish tocar com Raimundos. Fez com Raimundos na gravação do Casebre. Depois fez no lançamento do Ser Voador. E nenhum dos dois shows eu tinha visto o show. Aí beleza, a Erika me chamou para fazer o DVD. Eu falei, pô, mas Dead Fish, pô, deixa eu ver, será? Pô, eu sei que é legal pra caramba, mas eu nunca vi, eu vou ter que assistir um show deles. Aí tinha um show no Hangar. E por sinal, vocês vão rir de mim, mas eu também não conhecia o Hangar. O Hangar 110, que é uma casa de shows clássica, é de São Paulo, várias bandas vieram de lá. Inclusive já teve até uma parte do programa falando disso aqui. E aí no Hangar 110 fui ao show. E aí tá, eu fui ao show, falei, caralho, já show, pô, entupida a casa. Falei, pô, essa banda é boa, né? Aquela coisa quente pra cacete do Hangar. Aí fiquei no Camarim, o Camarim já é aquela coisa meio alucinógena, assim, com uma, aquelas... Eu já fiquei meio doidão, assim, só de ver o Camarim, assim, falei, que clima louco, assim. Aí já fui, já... Aí fiquei em parte de cima do Hangar. Porque não tem um pedacinho ali atrás, porque você fica vendo de cima, assim, aquele mar de gente. Aí começou, né? Falei, vai começar o show. Aí começou. Eita, gente, vai tomar no cu. Eita... Aí o caralho, logo hoje que eu vi vai dar merda. Logo hoje que eu, porra, eu vi ver os caras. Puta que pariu, vai dar merda. Vou ficar todo envergonhado. Olha só, meu irmão, não vai matar os caras, mas os caras tomaram no cu nem começou o show. Meu irmão, nem isso eu conhecia também. E eu juro, eu fiquei apavorado. E caralho, eu tava com o cara do lado e falei, meu irmão, vai dar merda. Caralho, que foda, meu irmão. Se prepara, vamos fazer alguma coisa. E alto, aquela porra, a ideia de vez vai tomar no cu. Aí os caras entrando, o Rodrigo, já entrando, é, vai tomar no cu vocês também. Aí eu falei, ó, como é que é? É, vai tomar no cu vocês também. Aí começou, quando começou. E o cara cantava, todo mundo cantando junto. Eu falei, caralho, meu irmão, que coisa absurda. Foi assim, foi uma coisa que eu fiquei, aí eu fiquei em estado de choque. É, depois é que foi ver que o Dead Fish vai tomar no cu, até o Aliande falou no DVD. Depois a gente gravou o DVD. Ele veio de uma briga da banda, acho que no próprio hangar. Aí o Rodrigo tava puto pra caralho. Aí chegou no palco e falou, ó, meu irmão, manda a minha banda aqui tomar no cu. Manda a porra da minha banda tomar no cu. E gostou e virou isso. Aí virou um hino. Todo show Dead Fish, ah, ei, Dead Fish, vai tomar no cu, ei, Dead Fish, vai tomar no cu. E eu, porra, eu fiquei naquele estado de choque primeiro por isso. E depois pela reação do público. Fiquei, meu irmão, na segunda música eu já queria, para o show que eu preciso falar com eles. Que eu quero ser o empresário deles. Hoje, pô, hoje eu já quase praticamente mando também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.